Um caranguejo? É, um caranguejo! Deixa eu ver, irmã? Pode ver! Uau, que lindo! Ele anda, você quer ver? Calma, ele anda! Anda, você quer ver? Eu quero! E você, urso? Você quer ver o urso? Ele é um caranguejo quase de verdade! O que, urso? Ele até levantou, Laira, sabe por quê? Por quê? Porque o urso... Ai! Ele é um urso! Laira! Ele está imitando! Ele imita certinho o caranguejo! Eu também vou imitar! Calma, primeiro, ó... Vamos ligar, tá? O caranguejo, e daí, urso, você e a Laira vai imitar, tá bom? Tá? Laira, liga aqui pra mim ver! Vai! Vamos ver! Que lindo! Olha! Eu vou deixar ele pra lá! Tá, deixa! Vai lá imitar! Todo mundo imitando o caranguejo! Ele do caranguejo! A dança do caranguejo! A dança do caranguejo! Olha isso! Que legal! Ó! Olá, Laira! Deixa eu ver! Olha, onde liga? Liga aí pra me ver! Nossa, que lindo! Deixa eu ver se ele anda no sofá, galera, pra vocês verem! Olha! Ai! Ai, quase caiu! Que lindo! Desliga lá, Laira! Senão, já sabe, né? O urso vai pegar... Vai acabar a pilha, vai cair no chão e vai queimar... Ah! Urso! Eu já falei! Você, urso, só vai vir aqui em casa se você não ficar machucando a minha irmã! Tá? Olá, Laira! Ai, meu Deus! Você tá sem sapato! Põe no sapato! Ai! Nossa! Urso, você pegou o sapato? Isso! Laira, ele tá te ajudando! Isso! O urso ama muito a Laira! Olha que bonitinho! Ai! Urso, presta atenção! Deixa ela colocar sozinha! Vai lá, Laira! Gente, olha aqui! A minha irmã até escondeu o caranguejo aqui, ó! Pra ninguém pegar! Que barulho é esse? Gente, pera! Laira, coloca o sapato! Rápido, Laira! Fica aí, urso! Fica aí! Laira, colocou? Fica aí, colocou aqui! Espera! Tem algum barulho! Tá vindo daqui, gente! Calma aí, calma aí! Eu tô vendo alguma coisa! Peraí, peraí! Todo mundo espionando aí, quieto! Eu vi alguma coisa atrás da porta! Laira, pra cá! Aqui, perto do urso! Urso! Quem tá aí? Laira, não fala nada! Só eu! Ai, sai! Sai daí! Vamos atrás do sofá! Urso, atrás do sofá, gente! Rápido, rápido, rápido! Todo mundo atrás do sofá! O que que é isso? O que que é ele? Caramba, caramba! Gente, fica aí debaixo! Ele tá parado olhando pra cá! Peraí, eu vou gravar! Calma aí, gente! Ele tá olhando pra cá! Ai, olha só! Aquele homem, de preto, invadiu de novo a minha casa! O quê? Ai, meu Deus! Ai, caramba! Gente, cuidado! Urso! O que foi, urso? Sai daí, gente! Ele tá aí! Ai, sai daí! Urso, 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 não faça nada, urso! O que foi? Urso, o que que você quer fazer? Urso, olha aqui! Não, urso! Peraí, o que você quer fazer? Você tá com medo! Urso, vem aqui! Eu não tô entendendo! Urso, o que que aconteceu? Você tá tremendo! Oi! Você quer dar um soco nele? Por quê? Por que, urso, você quer dar um soco nele? Não pode, urso! Ele tá olhando as minhas roupas lá! Deixa ele olhar as roupas, urso! Laira, o que que você acha disso? O urso tá querendo bater nele! Irmã, é bom! Ele tá querendo fazer alguma coisa! Por causa de mim! Caramba, ele tá pegando minhas roupas! Urso! Urso, tá bom! Urso, faz o que você quiser! Só que cuidado, urso! Urso, cuidado! Ai, meu Deus! Tá bom, tá bom! Laira, o que que ele quer, urso? O que foi, urso? O que, urso? Você quer proteger a Laira? O caranguejo! O caranguejo dela, urso! Vai quebrar! Ai, meu Deus, urso! Urso! Urso, cuidado! Ai, urso! Ai, urso tá dando soco nele! Laira, deixa eles brigando! Pega o seu caranguejo, Laira! Eles tão brigando! Pega o seu caranguejo! Deixa eles brigar! Vamos ali, debaixo, perto da mesa! Rápido! O urso sumiu! Isso, Laira, aqui, aqui atrás, ó! Ali atrás, da cortina! Rápido, os dois sumiram! Vai, 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 vai! Laira, e o urso agora, Laira? O que aconteceu com o urso? Será, Laira? Por onde será que esse homem entrou? Não! Laira, eu vou lá! Você fica aí! Eu tô ouvindo barulho de janela! Eu vou lá ver! Laira, eu preciso ir! Você fica aqui! Tá! Rapidinho! Tá bom! Urso! Urso, por favor! Urso! 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 Que isso, urso? O que que tá acontecendo, urso? Olha aqui pra mim, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada! Me conta! Calma aí, deixa eu chamar a Laira pra você contar, ela tá sozinha! Laira, vem pra cá, aconteceu alguma coisa! Fica aí pra você ver! Não, fica perto da janela, Laira, sai daí! Oi, urso! Fica aqui! Urso, explica aí! O homem... Foi embora! Pela janela! Laira! O que? Ai, meu Deus! Por que ele foi pela janela? Justo daqui! Ele entrou também, né? Pela janela, porque tá aberta! É! A gente tem que fechar essa janela, ver onde que tá a chave! Verdade! Calma, urso! Parabéns! Nossa! Ele protegeu a Laira! Você protegeu ele! Ai, olha que bonitinho! Protegeu a Laira! Parabéns, urso! Muito bom! Ele pegou o caranguejo dela e você fez o quê? Deu um soco nele! Você é muito corajoso, urso! É, você é muito corajoso! Mesmo assim! Mesmo assim, você é mais corajoso do mundo! Isso, urso! Olha, é muito bonito o que você fez! Dá licença aí que eu vou trancar a janela agora! É! Ai, tomara que ele não volte! Olha isso! O tanto que a janela tá aberta! Olha isso! Ele pulou aqui, ó! Essa janela inteira! Não acredito! Vou trancar aqui pra ele nunca mais vir! Pronto! Prontinho! Tá tudo fechado, gente! Tá bom, amor! Vamos voltar a brincar! A gente deu um jeito nesse homem, hein, urso! Toca aí! Sério mesmo! Você é top! Ai! Tchau! 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 Obrigado.